Dê ouvidos a ele, Tony Ligeiro venderia a própria mãe por uma uva. Isso é uma oferta? Quer dizer não, isso jamais! Fala galera do canal Games Impedíveis, aqui quem vos fala é o de sempre, é o youtuber Thayel. Galera, hoje vamos continuar nossa série do Era do Gelo, Vilarejo, que era esse grande jogo do Ice Age Village. E a gente vai fazer, claro, nossa colheita feliz. Aquela estátua ali do cavalo de gelo poderia ser de 2019, né? Ali tá mostrando 2014. Eu acho que tem uma missão aí pra completar, galera, eu não lembro. Vamos ver aqui mais pra frente. Tem muitas missões ainda pra gente terminar nossa série. Aí, como vocês podem ver, sabia que tinha uma missão só no biquinho. Esses pássaros realmente sabem cantar. Como vocês podem ver aí, a gente viu uma recompensa aí. Subiu de nível. Subiu para o nível 17, tudo demais concordo. Você é demais. Obrigado. E como vocês podem ver ali, o tamanduá, né? Acho que foi o tamanduá, sim, que foi liberado pra gente comprar. Ah, seu bafo está vendendo a formiga. Pode ser até verdade. Mas qual foi a última vez que você viu outro mamute? Eu vou dar uma olhada no preço dele pra gente comprar o tamanduá. Tem espaço pra colocar os animais ali, cara. Aí tem a missão aí. Guardando pro futuro. Para mantermos nosso vilarejo ativo e ajudar outros bichinhos, iremos precisar de mais moedas. Beleza. Recolha 150 mil moedas. Nossa, tá longe, hein? Essa missão não é tão difícil, né? Coletar moedas é o que a gente mais faz aqui, ó. O problema, cara, o problema é encontrar o... Encontrar os bichinhos... Encontrar os crete, cara. Ele raramente aparece. E a gente precisa encontrar ele três vezes. Então vamos em frente, galera. Dezessete o nosso nível agora. Não lembro qual é a... Qual é o último nível pra você conseguir terminar o jogo. Mas vamos que vamos. Vamos fazer o Scrat já já. É o Kung Fu do Scrat. E vamos às missões. Tem seis missões disponíveis. Esse daqui é da colheita, né? O do Mane. Vamos ver aqui. Bandeira dos Brutos. O Diego é um pouco frio. Mas eu sei que debaixo daquela cara do Bruna... Há um grande coração partido. Que tal darmos sua própria bandeira para ele? Vamos lá dar uma olhada. Compre a bandeira do Diego. Vamos à bandeira, galera. Trinta mil. É onde o Diego fica. Eu não sei. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele costuma ficar caminhando pra lá e pra cá. Então não é certo... Onde ele fica, né? Então eu vou deixar aqui, galera. Bandeira dos Brutos. Pronto. Não fique mais tristone, meu velho amigo. Esse Mane é uma piada, cara. E vamos lá. Continuar colhendo, né? O que for aparecendo, a gente vai colhendo. Por causa daqui da nossa missão de 150 mil. E é muita grana, né? É muita moeda. E vamos lá. Essa missão aqui das moedas, a gente dá uma... Olha lá, quantas moedas já foram recolhidas. Muitas, né, cara? Muitas moedas ali foram recolhidas. E essa missão aqui é o quê? Recolha do gelo limpo. Eu não entendi esse negócio de gelo limpo, cara. Eu não sei se eu tenho que comprar. Deixa eu dar uma olhada na loja, galera. Pra ver se tem esse item aí do gelo limpo. Porque eu não achei o gelo limpo ali, não. Vamos dar uma olhada aqui pra ver se tem esse... Esse item, né, cara? Ou essa plataforma. Você não sabia? O gelo tá derretendo. Está vendo esse chão? Está coberto de gelo. Mil anos atrás ele estava coberto de gelo. Daqui a mil anos ainda vai ter gelo. De gelo limpo, porque eu não sei se eu tenho ali... Pra completar essa missão. Gelo limpo eu acho que eu não tenho não, cara. Ah, ali, ó. Gelo limpo. Eu tenho que comprar. Então vamos lá, aproveitando que eu achei, né? Consegui achar. Vou deixar aqui, galera. Gelo limpo. E vamos colher do gelo limpo. Tem que colher... É... Tenho que colher... Tenho que colher quatro vezes. O engraçado é que... Olha o nome, mano. Gelo limpo. Eu não sabia que na área do gelo eles limpavam o gelo, cara. Não faz muito sentido, não. Pra que fazer um gelo limpo, né, cara? Você tem gelo à vontade lá. Eu não sei... Não sei a necessidade de fazer esse tal gelo limpo. Mas está aí a missão. O dos creches está muito difícil, né? Tem que ficar procurando ele. Tem que completar as famílias. Deixa eu dar uma olhada aqui nas famílias que nós temos aqui. Se tem algum solteirinho. O Abutre está com a sua fêmea. Só está faltando, então, ali... O nosso tigrão ali. Que não é o Diego, galera. Deve ser algum amigo do Diego. Vamos encontrar um pá pra ele. Não é pro Abutre, não. É pro Diego aqui, ó. Encontre o pá. 150 mil, mano. É muita grana, hein? Mas a gente ganha bastante também. Então, está de boa. Então, completamos ali a família. Vamos colocar um bebê aqui. Mais 150 mil. Caraca, custa 11? Eu vou aguardar, galera. Porque senão vai pegar muitas nozes, cara. Vai pegar muitas nozes ali. São 11 nozes que pede. Eu vou esperar, então, essas 6 horas aí. Aí, quando estiver pronta, a gente vai chocar o ovo ali. Nunca vi isso. Chocar o ovo de tigre, mano. Não faz sentido isso, cara. Não faz. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Não faz. Vocês me perguntem e isso não vai fazer sentido nenhum. O jogo é todo sem noção nenhuma, cara. Gelo limpo. Mano, que viagem, cara. Gelo limpo. O que mais aí está sem sentido nisso? Poxa, um tigre com ovo, cara. Que viagem, mano. Nunca vi tigre nascer de ovo. Ah, beleza. Vamos em frente aí que vê o que mais tem. Dos gambás. Sem bicho papão. Os filhotes estão com medo do bicho papão. No vilarejo. Algumas tochas irão ajudá-los a ver que não há nada até meio no escuro. É assim que eles falam, né? Compre tochas. Interessante essa missão, hein? Vamos lá comprar as tochas, então. Vamos ver quanto custa essas tochas. A gente tem dinheiro para gastar, né? Não. Onde está essa missão das tochas, velho? Eu acho que não aparece mais não, né? Depois que aparece a notificação, não aparece mais. Vamos lá comprar três tochas, galera. Mas eu acho que tinha uma opção, né? De você clicar em cima e ir direto nas tochas. Mas tá, beleza. Vamos aqui manualmente. Eu não sei o que é. Se é decorações ou se é brinquedos. Vamos ver aqui. Eu acho que é decorações. Tá aqui. 20 mil, ó. Tem que comprar três. Vamos ver onde a gente coloca. Coloca aqui uma na frente. É, pode ser aqui. E agora a gente vai ver onde coloca a outra tocha. Vamos colocar aqui, galera. Porque aqui, tipo... Para o spa de lama que tá ali. E o negócio do cogumelo ali para esquentar para a galera comer, né? Faz sentido, não, galera? O miserável é um gênio! Vamos ver que outro lugar que fará mais sentido ainda. Um foguinho aqui, né? Porque aqui já tem fogo. Então a gente já coloca aqui. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da decoração. Sem bicho papão. Estão vendo, crianças? Não anda lá fora além de neve. Pois é. Então é isso aí, galera. Vamos para o excrete agora. E a gente termina, beleza? A gente termina o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay. Estou trazendo essa gameplay aí. Gameplay. As pressas, né? Porque... Aproveitei que meu filho tá dormindo. Como sempre, né? Aquele... Aquela gingada marota. Espero ele dormir. E faço aí o vídeo para vocês. Para o canal não ficar parado. E ficar sem vídeos aí, né? Porque a semana é muita corrida. É muita correria. Então vamos lá. Vamos colhendo, colhendo. E vamos com o furo de excrete para fechar com chave de ouro. Ou de prata, né? E cliquei em jogar, mano. Não foi. Jogue por uma moeda. A gente vai tentar pegar esse dodô aí. Uma escrita aí me deu uma dica. Quero mandar um salve para ela. Só que eu esqueci o nome. Se ela puder comentar aí, ajuda demais. Ela falou que tem que fatiar. Sem dar combo que você consegue melhor. Vamos ver se esse esquema... Ele dá certo, né? Sem dar combo é meio difícil. Mas ela conseguiu, eu também consigo. Eu sou youtuber Thael, filhão. Consegui errar um ali, mas sem combar. Só que agora eu não posso errar, mano. É muito difícil fazer o que ela pediu, que é sem combar, né? E acabei fechar. Acabei errando ali, né? Não vê que a gente ganha, né? Eu errei de propósito, tá, galera? Porque o objetivo aqui é tentar... Sempre vem porcaria, só. 45 mil moedas. Vamos jogar de novo. Jogar o Kung Fu Discret sem combar é muito difícil, galera. Você fatiar de uma em uma... É hardcore o que ela pediu aí. Mas se der certo, a gente se mantém. Vamos ver se dá certo. Tem que ser uma em uma. Então é complicado. Tem que ser muito rápido. Ah, uma falhou. Como vocês podem ver, é difícil, cara. Fatiar de um em um. Aí, agora combou. Aí é complicado, mano. Combou duas vezes ali. Mas ela disse que você fazendo isso e conseguindo, você consegue uma coisa boa, hein? Você ganha um prêmio bom. Então vamos ver se é verdade, né? Vamos lá, Dodô. Vai que ganha, Dodô. Dodô? Nossa, mano. Esse jogo é muito roubado, cara. É muito roubado. Passou do lado do Dodô e não ganhou, cara. Aí a gente mata todas as piranhas aí e a gente não ganha nada. É isso que irrita, cara. A gente perder não ganhando. Não ganha praticamente nada. É difícil, cara. Vamos ver se a gente consegue esse desafio dela. Que é fatiar uma a uma sem combar. Vamos lá. Olha só. Agora foi falha do meu celular, hein, galera. Foi falha do meu celular. Reprovado! Errei feio, hein. Mano, tem uma hora que o celular agarra, mano. Quando a gente desliza o dedo. Nossa, mano. Agarrou legal agora. Tem essa gordura que faz agarrar. Mas vamos lá. Vai, para logo, filhão. Se for pra parar, para logo. E vamos lá, galera. Última tentativa. Esse desafio que nossa amiga pediu aí. Não lembro o nome dela. Se ela puder comentar e eu mandar um salve no próximo vídeo do jogo do Era do Gel. Eu agradeço. Vamos nos concentrar aqui, galera. Que celular hoje não está querendo colaborar, não. Eu acho que acertei dois sem querer, mano. Acertei uma piranha que veio junto com uma... Ou melhor, acertei o baiacu, né, cara. Mas é muito difícil, galera, acertar. Muito difícil acertar. Uma por uma, porque vem piranhas, vem monte, cara. É difícil. Mas é isso aí. Eu tentei, né. Um dia eu consigo esse desafio dela aí. Passou direto do dor, para variar, né. Então é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. 45 mil de novo, viu? É sempre essa porcaria. Então é isso aí, galera. Guardando para o futuro. Bom trabalho. Isso deve bastar, por enquanto. Então a gente completou, né. Ganhou bastante moeda ali na... No... No Kung Fu Scrat. Então, acabou completando fácil essa missão. Então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E estejam gostando da nossa série. Que está dando bom feedback. A galera tem pesquisado. Tem encontrado os vídeos do Era do Gelo. A gente tem trago de volta a nossa série. E aí tem... A gente tem focado nas séries que tem dado bom feedback. Porque assim a gente fica incentivado de trazer mais. Então é isso aí. Se você é novo no canal, já sabe. Inscreva-se embaixo. É de graça. O seu dedo não vai cair. E deixa o seu like. Porque o seu dedo não vai pegar micose. Você fazendo isso. E... Eu espero que você esteja... Tenha gostado. Tenha gostado aí do canal também. Beleza? Então até o próximo vídeo. Até o próximo conteúdo aqui. Do nosso humilde canal. Do Games Imperdíveis. Falou. E valeu. Obrigado pela força de vocês, pessoal. Tamo junto. Junto. Jerônimo! Dudado. Tchau, tchau Tchau, tchau